O requerimento de número 108 de 2014 do vereador José Cláudio da Silva. Ano passado eu fiz esse mesmo requerimento, mas aproveitando a internet, o meio de comunicação, as senhoras e os senhores que estão presentes aqui, e é bom que a gente fale que o meio de comunicação é muito importante para a Carpina, o meio de comunicação é muito importante para a Carpina. E hoje faz falta o programa Ponto a Ponto do nosso amigo Peruca, onde eu mando um abraço para ele. Até porque é de público notório que as pessoas que não vêm para a Câmara da nossa cidade fiquem em casa escutando o que os vereadores fazem, os projetos, os requerimentos, as suas intenções e falando em requerimentos, em intenção, eu fiz um requerimento nessa noite que eu peço ao Poder Executivo, ao Carlos Vicente, que ele desapropie uma área, um terreno, senhor presidente. E peço aos nobres vereadores que discutam, até porque vai estar no meio de comunicação, os representantes de rádios estão aqui, e sabem que Carpina precisa de um distrito industrial. Mais uma vez eu faço esse requerimento pedindo, até porque, senhor presidente, estamos perdendo espaço para Tracunhaê, uma pequena cidade, meu caro amigo André Luiz, uma pequena cidade, vizinho nosso, que não sei se foi o prefeito que passou, ou é o prefeito atual, que fez várias doações de terreno na BR-408, e nós temos vários terrenos ali que a prefeitura poderia desapropriar. Não desapropria porque não tem coragem. Eita, que desafio. Essa que é a grande verdade. Várias empresas querem se instalar em Carpina, mas não tem um terreno, um terreno é muito caro. E por que não desapropriar para dar, doar esses terrenos para as empresas se instalar em Carpina? Quero dar exemplo aqui, da Dupé que se instalou em Carpina, que dá para mais de mil empregos, senhor presidente. O comércio de Carpina está acabado. Essa que é a grande verdade. Os impostos não estão entrando nos cofres públicos para pagar os salários dos funcionários. Porque o prefeito fala que não tem dinheiro. Sim. Então dê um jeito, amigo. Cabe ao prefeito procurar as lideranças políticas dele e atrair algumas empresas para Carpina, que na campanha, é o que se comenta que na campanha era isso, vamos criar o distrito industrial, vamos dar emprego ao povo, vamos dar casa ao povo, vamos construir duas mil casas para o povo. Está bom, que a casa deixa para depois, mas vamos criar emprego para o povo. E o povo está precisando. Estamos perdendo espaço para Nazaré da Mata, estamos perdendo espaço para Tracunhaê. Quem passa na BR-408, vê ali os donos dos terrenos, fazendo a terraplanagem dos terrenos. É preciso preparar. É preciso se organizar. Onde está a equipe do governo para procurar o governo do Estado, se ele não tem condições, o governo do Estado ajuda, que é do PSB. Esse é o requerimento que eu faço nessa noite. Se o prefeito pensar como se fosse um empresário, se ele doasse 10 ou 15 terrenos, e eu digo mais, e vou fazer um desafio aqui. Se V. Exª desapropriar, eu não tenho nada na vida, só a vida mesmo. Mas, eu tenho como lhe mostrar uma ideia muito boa, que V. Exª, dentro de pouco tempo, ele atrai para mais de 10 ou 15 empresas para a Carpina. Isso eu lhe garanto. Não conheço nenhum empresário, mas lhe garanto que tem uma grande ideia. Muito obrigado. Vamos cobrar projeto do governo do município, para que possa angariar recursos e a gente não ficar de fora desse eixo de desenvolvimento. E ali as margens da BR-408, emendando contra a Cunhaê, eu acho que é o melhor local para a gente. Parabéns pelo seu requerimento. Obrigado.